Meio-dia e dois, boa tarde, sejam bem-vindos à Informação na Boa Nova. Vamos então conferir a atualidade local e regional. Informação na Boa Nova. Em destaque na Boa Nova, a esta hora, as marchas populares, que acontecem na noite de 22 de junho, em Oliveira do Hospital. Uma mulher ficou ferida com gravidade num incêndio urbano ocorrido na última madrugada em Santa Combadão. Neste dia, assinalam-se dois anos após o grande incêndio de Pedrógão Grande. As chamas mataram 66 pessoas e atingiram cerca de 500 casas. Há 17 projetos candidatos ao quarto orçamento participativo em Ceia. A Fundação Inatel distinguiu 38 equipas e 11 concílios na Gala do Desporto. E ainda nota de que o verão está para chegar e a chuva também. São as notícias a esta hora na Boa Nova. Boa tarde, sejam bem-vindos à Informação. Informação na Boa Nova. Iniciamos, então, esta edição de notícias na Boa Nova, com um olhar para aquilo que vão ser as marchas populares de Oliveira do Hospital. Esta manhã aconteceu a conferência de imprensa de apresentação deste evento. A Beatriz Cruz esteve por lá esta manhã, nesta apresentação que aconteceu em Lagarx. Olá, Beatriz. Boa tarde. Está, então, tudo a postos para a realização das marchas populares de Oliveira do Hospital. Olá, muito bom dia, Liliana. De facto, está tudo pronto para a concretização destas marchas populares, que já é um acontecimento que tem sido habitual por cá no Conselho de Oliveira do Hospital, que estamos a menos de uma semana de acontecer. Acontecem já no sábado, dia 22, a partir das 21h, no habitual espaço, no Parque do Mandanilho, em Oliveira do Hospital. de referir que este ano, a edição deste ano, 2019, conta com três marchas infantis, da Fundação Aurelia Mardinis, a Marcha Infantil do Centro Social e Paroquial Seixo da Beira, e a Marcha Infantil da Obra de Dona Josefina da Fonseca. Por outro lado, acerca das marchas séniores, vamos contar com a atuação da Marcha Darcial, a Eptomarcha, a Marcha da Escola Profissional Eptoliva, a Marcha da Associação Cultural Livarenses e Amigos, que se vão estrear nestas marchas populares, a Marcha das Seixas, a Marcha da Associação Cultural e Recreativa de Lagares da Beira, a Marcha da Junta de Freguesia de Meruros, a Marcha de Rens Folclórico e Cultural de Lagares da Beira, a Marcha Popular da Sociedade de Recreio e Cultura dos Povos de Galizes e Vendas de Galizes, que esteve há algum tempo sem participar e que agora retoma a sua participação nestas marchas, e, por fim, a Marcha da Sociedade de Defesa e Propaganda de Avô, de referir que estas marchas estão assim por ordem, porque é sempre feito um sorteio, com exceção da Marcha Darcial, que por unanimidade decidem sempre ser a primeira por... Por se tratar, então, de jovens, também com algumas necessidades. Beatriz, há muita gente envolvida, não sei se foram partilhados os números de quantas pessoas vão estar envolvidas. De facto, na apresentação que decorreu esta manhã na Biblioteca de Lagares da Beira, que contou com cada um responsável destas marchas, que esteve a falar um pouco do que a sua marcha proporciona, os objetivos, o tema, o número de elementos, como é que estão a ser preparados, tudo o que é envolvente, as marchas, a roupa, a parte da música, mas, antes disso, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, e a vereadora da Cultura, Graça Silva, estiveram também a abordar este tema e a revelar alguns números. José Carlos Alexandrino revelou o orçamento desta iniciativa das marchas populares e referiu que o orçamento deste ano ronda os 22.500 euros, ou seja, o que significa que realmente está a ter um grande impacto estas marchas e que envolve muito orçamento. O município atribui uma verba a cada uma das marchas participantes. Exatamente. E, por outro lado, a vereadora da Cultura revelou que, ao todo, serão cerca de mil participantes, contando com as marchas infantis e séniores, revelou que nas marchas infantis vão contar, então, com cerca de 200 elementos e, nas marchas séniores, 500 elementos, fora, claro, os músicos e todas as bandas. De referir que, nos anos anteriores, há sempre a participação de uma marcha convidada, que tem sido a marcha de Alfama, tal como o presidente da Câmara referiu, por uma amizade que já tem vindo a ser mostrada, de referir que este ano não houve possibilidade, mas também, José Carlos Alexandrina, referir que, por um lado, não haveria oportunidade, até porque realmente são muitas marchas e o espetáculo iria acabar por ser longo, e também não querem que seja um espetáculo, que as pessoas depois fiquem com dificuldade até chegar ao final, portanto, preferiu assim ser. De resto, também de referir que as fila harmónicas, que é uma parte fundamental neste tipo de iniciativas, são essencialmente do Conselho, fora algumas também da zona, como, por exemplo, de Gouveia e Luriga, poderíamos dizer mais... Portanto, grandes expectativas, não é? Sim, de facto. Para esta edição das marchas populares. Falar também de que vai haver uma bilheteira solidária, não é? Acerca da bilheteira solidária, que, assim, se mostra no cartaz e muitas pessoas pensam... Se questionam, não, não é? Exatamente. Vai ser à semelhança do ano anterior, ou seja, a entrada, no fundo, é gratuita, tal como é desde o início desta iniciativa, contudo, já o ano passado e este ano volta a acontecer esta questão da bilheteira solidária, que é as pessoas, ao entrar, se quiserem doar alguma coisa, poderão fazê-lo, como a vereadora disse, em jeito de brincadeira, seja de 50 cêntimos ou até 500 euros, ou seja, cada pessoa se achar que deve dar, assim dá, não há um valor estabelecido e este dinheiro servirá, então, para ajudar a custear estas marchas populares e, no final, este dinheiro será dividido pelas marchas de igual modo. Ou seja, estão muitas expectativas nestas marchas e de referir duas questões que nos outros anos não têm acontecido, também há conhecida a festa na zona histórica que não coincide com as marchas populares e este ano realmente coincide e penso que seja um ponto positivo, porque assim as pessoas vivem esta época de São João de uma forma que não tem sido, ou seja, as pessoas podem ir ali à festa da zona histórica e, porque não, jantar a sua sardinha e estar ali um pouco de convívio e depois seguir para o Parque do Mandanilho de gostar desta noite das marchas, já que a festa da zona histórica começa já na quarta-feira, dia 19, também com a atuação de Fernando Rocha e termina somente no sábado, dia 22, neste dia das marchas. E também foi referido, foram apresentados os apresentadores que vão subir ao palco destas marchas populares, que vão proporcionar os momentos de alegria, certamente, e também fazer com que esta seja uma noite especial e tratar todo o acompanhamento, até porque sabemos que as marchas vão ser apresentando, pois há sempre os momentos mais mortos, entre aspas, que é para dar tempo de outras marchas saírem e dizer que a Rádio Boa Nova está então muito bem apresentada, será então José Conde, aqui colaborador da Rádio Boa Nova, vou apresentar juntamente com a Liliana Lopes, aqui a jornalista residente da Rádio Boa Nova. É verdade, Beatriz, foi então lançado o desafio, a Zé Conde que já estava mais habituado a estas leads das apresentações das marchas populares, foi-me também feito o desafio e porque não acompanhar-se a Zé Conde nesta missão de apresentar as marchas populares em Oliveira do Hospital, também dizer que todo o evento vai ser transmitido pelo Facebook da Boa Nova, à semelhança do que já foi feito no ano passado num trabalho de Albino José e do Beatriz, também vai estar por lá sempre em emissão de reportagem, portanto a Rádio Boa Nova é parceira deste evento e vai estar presente em força. Beatriz, muito obrigada, certamente vais então preparar este trabalho de reportagem para depois ouvirmos aquelas que são expectativas do Presidente da Câmara e da Vereadora Graça Silva. Muito obrigada pela tua presença. Prosseguimos então com a informação na Boa Nova, Beatriz Cruz, que esteve a acompanhar esta manhã a apresentação das marchas populares de Oliveira do Hospital, o evento acontece sábado 22 de junho a partir das 21h no Parque do Mandanilho. A Boa Nova é então parceira também nesta organização, para além de Media Partners, também os seus colaboradores, José Conde e eu vamos estar na apresentação desta iniciativa e também Albino José irá proceder a toda a transmissão no Facebook desta edição das marchas populares de Oliveira do Hospital, que conta com a participação de três marchas infantis e nove marchas séniores. Outros destaques na Boa Nova, um incêndio urbano na madrugada de hoje em Santa Combadão fez um ferido grave e dois ligeiros. A ferida grave, uma mulher de 71 anos foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria em Lisboa, como referiu o Fonte dos Bombeiros de Santa Combadão. Os outros dois feridos, um homem de 71 anos e uma mulher de 28, foram transportados para o Hospital de Coimbra. Nas operações, estiveram envolvidos 34 operacionais, apoiados por 12 veículos. Foi então este incêndio urbano a marcar a madrugada de hoje em Santa Combadão. Hoje também o país olha para os dois anos passados após o grande incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e que alastrou a conselhos vizinhos este incêndio que provocou a morte de 66 pessoas e 253 feridos, sete dos quais graves e que destruiu cerca de meio milhar de casas e 50 empresas. Mais de dois terços das vítimas mortais seguiam em viaturas e ficaram cercadas pelas chamas na Nacional 236-1 entre Castanheira de Pira e Figueroa dos Vinhos, no interior norte do distrito de Leiria ou em acessos àquela via. As chamas que eclodiram pelas 14 horas de 17 de junho de 2017 foram extintas passado uma semana, a 24 de julho, depois de em 20 de junho se terem juntado ao fogo que cerca de 10 minutos depois do início daquele incêndio no concílio de Pedrógão Grande deflagrou no município de Góis, em Fonte Limpa. Cerca de 53 mil hectares de território, 20 mil hectares dos quais de floresta, sobretudo dos municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pira e Figueroa dos Vinhos, no distrito de Leiria, Góis, Penela e Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra e da Sertã, no distrito de Castelo Branco e ainda de Alvaiaz, no distrito de Leiria, Arganil, no distrito de Coimbra e de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, foram atingidos por estes fogos. Além de terem destruído total ou parcialmente mais de meio milhar de casas, 264 das quais habitações permanentes, cerca de 200 habitações secundárias e mais de 100 casas devolutas, de acordo com dados da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. As chamas também atingiram quase meia centena de empresas, afetando os empregos de quase 400 pessoas. De referir que o fogo de Pedrógão Grande foi muito provavelmente aquilo que em Portugal libertou mais energia e o fez mais rapidamente, exibindo fenómenos extremos de vorticidade e de projeção de material incandescente a curta e longa distância, como refere o relatório da Comissão Técnica Independente criada para avaliar os incêndios ocorridos entre 17 e 24 de junho. De referir também que a Assembleia da República aprovou em 7 de junho deste ano, por unanimidade, um projeto de resolução que consagra o dia 17 de junho como o dia nacional em memória das vítimas dos incêndios florestais. Do total de 20 propostas submetidas ao orçamento participativo de ceia, são finalistas 17 projetos que agora são colocados à apreciação e decisão da comunidade. O período de votação que decorre de 15 a 30 de junho será decisivo na eleição dos 10 projetos vencedores. Em comunicado enviado à Boa Nova Autarquia, informa que podem participar na fase de votação todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, desde que recenseados no Conselho. Segundo a Autarquia, cada munícipe tem direito a um voto numa única proposta, sendo apenas admissível uma votação por cada número de telemóvel. Em caso de dificuldade e na ausência de telemóvel, a Autarquia disponibiliza um telemóvel no edifício da Câmara de onde o munícipe pode votar. O anúncio público dos projetos vencedores será feito no dia 3 de julho, no decorrer das comemorações do feriado municipal. Dizer então que as votações decorrem exclusivamente através de SMS. A votação por mensagem é gratuita e deverá ser efetuada para o número 4902. A Fundação Inatel realizou uma gala do desporto que contou com a presença de clubes de todo o distrito que participaram nos seus campeonatos ao longo dos últimos nove meses. Foram 38 equipas em várias competições nas modalidades de futebol, futsal e tiro, provenientes de 11 concílios, totalizando cerca de 800 atletas inscritos. A abertura esteve a cargo de Bruno Paixão, diretor da Fundação Inatel em Coimbra, que referiu que esta gala não tem como objetivo homenagear a competitividade, mas sim a prática do desporto. O evento apresentado por Maria João Costa contou ainda com uma projeção de imagens alusivas às várias competições e foi acompanhada por uma banda liderada por Buga Lopes. Pontificaram ainda interlúdios musicais e de dança, esta última por um dueto da Dance in Art School, que arrecadou recentemente um prémio internacional nos Estados Unidos da América. Bruno Paixão terminou elogiando uma equipa da Fundação Inatel que, graças à sua determinação, motivação, esforço e competência, está cada vez mais próxima da comunidade e estabelece com ela o diálogo profícuo que a todos engrandece. O diretor de Inatel desafiou os clubes a participarem em força no próximo campeonato, tendo esta fundação uma porta aberta e um modelo competitivo único e especial. Estamos quase a fechar esta edição de notícias e também dar conta de que a chuva regressa a partir de hoje a Portugal continental, mas com temperaturas que podem chegar aos 30 graus nas regiões do Alentejo. De acordo com o meteorologista Joana Sanches, para hoje está prevista uma possibilidade de precipitação, mas apenas no litoral norte e centro. Depois, amanhã, a precipitação vai estender-se gradualmente às restantes regiões do continente. Na região do Algarve e Baixa Lentejo, a chuva vai ser fraca e com tendência para diminuir. No que diz respeito às temperaturas, a meteorologista indicou que vão variar durante a semana, mas não de forma acentuada. Os valores da temperatura máxima, segundo a meteorologista, vão estar entre os 20 e os 26 graus a partir de amanhã até o final da semana. Segundo Joana Sanches, para terça e quarta está prevista a precipitação e na quinta-feira, véspera do início do verão, ainda há uma possibilidade de chuva, mas apenas nas regiões do norte e do centro. Esta segunda-feira, no Conselho de Oliveira do Hospital, as temperaturas variam entre 7 graus de mínima e 24 graus de temperatura máxima. Assim chegamos ao final desta edição de notícias na Boa Nova, que já vai longo. Passam agora 19 minutos do meio-dia. Não tarda muito que Natália Novae esteja por cá, com a edição da Liga de Amigos deste início de semana. Vai ser às 14h. Às 16h, Zé Conte, também está por cá com o Peça que Passa, este programa de discos pedidos, que inicia sempre com a felicitação dirigida a todos os que comemoram o aniversário em cada dia. A minha parte é tudo. Já sabe que voltamos a conferir as notícias locais e regionais às 15h e às 18h. Tchau, tchau.